Com licença, com licença. Oi, pode entrar. Oi, é aqui mesmo? Oi, aqui que é o dentista? Isso, é aqui mesmo. Muito prazer. Tu viu, a copa acabou. Legal. Marquei o horário aqui com a dentista. Ah, marcou o horário? Acabei chegando em cima da hora. Que horário você marcou? Eu marquei 5 e 40. Ah, faltou 3 minutos, né? Isso. O que você tá fazendo? Falta 3 minutos. É, mas você não pode ir fazendo a minha ficha pra dar aquela adiantada, né? Tá, vai. Qual que é seu nome? O meu nome é Gabriel. Gabriel. Você veio fazer o quê? Aqui no Dentista? É. Cortar cabelo. O que você acha que eu vim fazer? Vim ver como tá os dentes. Tá, mas você só veio ver os dentes? Isso é coisa da rotineira. Faz um tempo já que eu não venho no Dentista, né? Eu sinto que os meus dentes estão ótimos, me sinto muito bem com a minha saúde. Mesmo assim você veio aqui no Dentista? Isso. É porque como eu tô com a saúde bocal muito boa, eu quero realmente ver se ela tá boa mesmo e continuar nesse ritmo, né? Sabe como é a prevenção? É sempre importante. Uhum. Travar a boca. Oi? Não, só tô colocando aqui algumas coisas. Mas a dentista já vai te atender, tá? Ah, ótimo. Não se preocupa. É Gabriel, né? Gabriel, esse é o meu nome. Gabriel, só um minutinho que eu já vou avisá-la, tá? E aí ela já te atende, tá bom? Tá bom. Obrigado, querida. Nada. É um pouco estranha essa moça, cada recepcionistas que arranjam. O importante é a dentista ser boa. Isso que importa. Gabriel? Oi! Oi, sou eu? É, você, sua vez. Tudo bem, Gabriel? Você veio aqui no Dentista, né? Faz um favorzinho, puxa ali na lateral pra mim. Ali, ó. Você é a mesma pessoa que tava aqui de... me... me... me recepcionando? É. Tá difícil arrumar bons funcionários. Então só eu mesmo sou boa o suficiente. Puxa aí a lateralzinha do banco. A lateral do banco? Isso, isso. Puxa, levanta. É esse daqui? Ah! Onde é que eu tô? Isto, boa. Ai, gente. É esse aqui mesmo. É normal isso? Super normal. Quem? Isso é pra mim? Isso é pra mim? Ah, não. Acho que é pra mim. Pera. Ai, e agora? É, porque senão como vai vir meu dente, né? É verdade. Abre a boca. Não, abre mais. Ah! Tá bom. Certo. Quinte reais, tá? Pode pagar lá na frente. É o quê? O que que foi? Você não veio aqui mostrar a boca? Não, eu ouvi. Você acha que eu tenho tempo a perder? Eu só abri a boca. Você nem viu o meu dente nem nada? Você viu de fora? Você nem usou os instrumentos nem nada? Ah, quer que usa os instrumentos, tá? Pra valer o dinheiro, né? Não, é que eu quero saber se eu tenho alguma... Ai, cheguei. Ah, pera. Desculpa. Eu quero saber se tem alguma cara e se... Deixa eu ver. De repente tem algum dente. Tá, abre a boca. Se estiver tudo bem, eu não vou nem pagar nada. Não, vai pagar sim. Vai pagar sim meu tempo. Venche a ficha lá, já tô aqui atrás. Vai pagar. Abre a boca. Pera aí, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que... Coloca aqui. Pronto. Agora sim. Pera. Deve ter que arrancar. Arrancar quem? O dente. Arrancar? Arrancar o dente ou dente? Qualquer um. Como assim arrancar o dente, doutora? É porque assim... É grave, eu achei que tava tudo certo. Então, eu olhei e tá tudo certo. Tá. Os dentes estão certos, tá? Não tem nenhuma cárie. É porque eu escovo os dentes todos os dias. Não é assim que é pra fazer? É, isso mesmo. Ou é um dia e assim um dia não? Não, todos os dias mesmo. E aí, não estão tortos. Então, só me resta arrancar mesmo. Porque eu tenho que fazer alguma coisa, né? Não. Deixa eu te dar uma anestesia aqui em você. Não, mas doutora, eu só tenho que arrancar se tiver alguma coisa errada. Olha aí, anestesia. Caralho! Arran na boca que eu não tô sentindo muito dente. Não tá? Ah, então deixa eu pôr do outro lado também. Não, não, não. Complicou. E agora? Eu não tô sentindo muito dente. Então tá certo. Agora abre a boca. Ixi, a língua inchou. Deve ser a anestesia que eu falo, pode. Deixa eu pegar aqui. Ai, perdi o remédio. Poxa, era um antídoto. Ah, passou. Ah, já? Passou a anestesia. Ai, que bom. Essa anestesia é realmente... Eu acho que eu vou indo nessa, tá? Não, volta aqui, volta aqui. Eu vou embora. Abre a boca. Não. Abre a boca. A senhora não sabe o que tá fazendo. Claro que eu sei. Abre. Fecha o olho. Abre o olho. Ah. Aqui. Nossa, grave, hein? É, doutora? Agora vendo por aqui, gente... Tem dente aí? Não, claro que não. Aqui é a orelha, né? Como vai ter dente. Imagina. Então a gente vai ter que colocar mesmo um aparelho no seu dente. Nossa, mas eu não tava esperando por isso. Eu achei que você ia apenas olhar a minha boca e falar que belo cuidado você tá tendo. De repente faz uma limpezinha ou outra e ir embora. Mas aí não paga meu salário, né? Essas coisas são baratas e assim, colocar aparelho é caro. Porque eu cobro o aparelho e cobro a mensalidade. Todo mês você tem que vir aqui, eu vou olhar, fingir que ajustei e aí você vai embora. Aí no outro mês você volta, eu fingi de novo e vai embora. E aí você vai me pagando, entendeu? Ah, tá. Eu tenho só que achar que o ideal... A senhora acha que precisa mesmo colocar, né? Precisa. Talvez esse daqui. Abre a boca. Muito sensível, hein? Isso daí também é... É ruim? É horrível. É horrível pra mim que ficou ouvindo toda... Ai, ai, ai. Entendeu? Ai. A senhora arranha a gengiva. Ah, boa. Agora que você encaixou melhor... É que eu não sou dentista, né? Eu não sei o que eu tô fazendo. De repente, talvez esse daqui, ó. Esse daqui... Esse aqui é outro aparelho. Abre a boca. Ah, esse não cabe. Credo, que nojo, você babou aqui. Ué, mas é que é saliva, né, doutora? Eu nunca tive medo de dentista, porque os dentistas sempre foram muito bons. É, vou só apertar esse aqui, ó. Que isso? Ah! Não, doutora. O que aconteceu? Desmaí. Desmaí de medo. Olha, eu vou ter que fazer uma coisa aqui no senhor. Que coisa? É assim, é super importante pra saúde bucal, porém é um pouco caro. Caro? É... Tá mais de 5 mil reais esse procedimento. 5 mil reais? Mas vale muito a pena. Vale a pena pros dentes. É essencial, eu diria. Acho que todos têm que fazer isso. Essa doutora tá falando... A doutora tem muita experiência já, né? Eu posso parcelar pra você em 5 vezes. Não dá pra você parcelar em 5 mil vezes? Não, 5 mil vezes não. 5 vezes. Só 5 vezes? Vai querer esse procedimento? Ai, eu não... É importante. É muito importante? Muito importante. Se eu não fizer, o que acontece? Os seus dentes podem todos apodrecerem, cair, ficar com cárie. É? Vai querer o procedimento? Ah, acho que se a senhora tá falando, eu vou confiar na opinião de especialista, né? Boa. Se eu só... Nossa, 5 mil reais vai fazer uma falta. Abre a boca. Eu coloco isso daqui só pra fingir que eu sei o que tá fazendo. Que isso? Achei que ia doer, não doeu não. Não. Agora sim. Começar o procedimento, hein? Faz assim, ó. Como? Assim? Isso. Ai, lá, eu ia anestesia, que é? Aqui. Ah, tá. Tá só escovando o dente. Tá. Legal. Prontinho. Tudo começa assim, escovando o dente. Eu faço isso aí também em casa. 5 mil, tá? E é isso. Você... Você comeu o quê? É o procedimento que eu acabei de fazer. Você escovou meu dente só. Isso, escover seu dente. Isso é primordial, senão os dentes ficam com cáries, caem, né? É. Escovar os dentes é muito importante. É verdade, mas a coisa do 5 mil que você ia fazer... Escovar os seus dentes. O que você acha que é fácil assim? Eu vou escovar os seus dentes. Você é um marmanjão desse tamanho, que podia estar escovando sozinho. Vem aqui pra eu escovar e não quer que eu cobre o meu valor ainda. Mas, doutora, você que falou que era pra... De processo, hein, rapaz? Ah, isso é um absurdo. Eu não vou pagar. Primeiro que eu não pedi pra você escovar os meus dentes. Segundo que eu... Você pediu o procedimento. Mas eu não sabia que o procedimento era escovar os dentes. Isso aí eu sei fazer em casa. Então, você sabe fazer em casa. O que que tá fazendo aqui? Eu não vou pagar. Se não pagar, eu vou arrancar o dente que eu escovei. Aqui é arrancar o dente que escovou. Eu não vou pagar. Cinco meninos. Eu não vou... Cadê? Eu não vou... Eu não vou... Doutora, não, doutora! Não, doutora! Aê, que dentão, hein? Aê, é, é. Olha aqui, ó. Agora eu vou cobrar só pelo dente. Seu doutor é o dente mesmo? Vai querer levar pra casa? Tem gente que leva, joga em cima da laje, faz um pedido pra fada do dente. Então, ó, pode levar, tá? E se a fada atender o seu pedido, aí você volta. Porque daí eu vou cobrar. Tá bom? Pode ir. Cuidado. Isso. Meu dente. Tchau. Meu dente. Espero que esteja feliz. Próximo! Ah, eu tenho que ir lá atender. Acabou! Muito bem, pessoal. Gostaram desse... Gostou do dentista? Não. Dentista não faz assim, né? Gente, essa dentista aqui era muito louca. O que você fez? Olha aí o meu dente. Arranquei o dente do Gabi. Isso sai, viu? Tem que sair, Shirley. Eu tenho mais vídeo pra gravar hoje. Não sei se vai sair, mas escreve aí nos comentários, gente, o que mais vocês querem que a gente transforme o carro. Tô um pouco assustado. Obrigado, Rainha Gacha. Foi mais um vídeo e a gente vê no próximo. Tchau! 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 Tchau!